É alarmante a quantidade de casos de violência contra crianças e adolescentes em nosso estado. Você sabia que somente entre os meses de janeiro e março deste ano, já foram registrados 422 casos de estupro de vulnerável em todo o Maranhão? Só nas cidades de São Luís e São José de Ribamar foram 41 e em Imperatriz foram 15 casos. Esses dados foram fornecidos pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, a DPCA. É nosso dever proteger nossas crianças e adolescentes. Eles têm direito à liberdade, a respeito e a dignidade. É preciso assegurar seus direitos, fortalecendo e efetivando as políticas de proteção, assim como punindo os criminosos. Agora o meu apelo é, denuncie. Se você tiver suspeita, conhecimento ou presenciar qualquer violação de direito contra crianças e adolescentes, os canais de denúncia estão disponíveis aqui na tela para você. Faça bonito. Denuncie. Faça bonito. Faça bonito. Faça bonito. Faça bonito. Faça bonito.